Acesse o canal e a abençoe a sua receita. Acesse o canal e a abençoe a sua receita. E aí? Como foi o dia? O toaster foi morto e a Rose não morreu de comer as vegetais. Como você vai para o dentista? O dentista? Não me diga que você tinha um pedaço de dentista. Não me esqueça. Eu pensei que você estava falando com a sua casa. Não, foi hoje. Estou trabalhando amanhã. Mas é o setembro. Eu sei, tenho que trabalhar em tempo. Você tem que fazer isso todas as semanas? Ah, Cody, não estou no mood for essa discussão de novo. Ei, ei, a Rose precisa de ambos de nós, ok? Isso não é justo. Usando-a. Não estou usando-a, estou dizendo um fato. Por que não vamos lá e dizer-lhe que estamos divorcados? Oh, apenas assim? Sim. Vamos não dizer-lhe. Vamos ficar amigos em vez. Sim, vamos ficar amigos para sempre. Eu amo você, Cody. Eu amo você também, May. Eu amo você também, May. Sim, vamos ficar nisso, vamos ver tudo aí. Ok, vamos verificar aqui. Ok. É isso, vamos verificar quando eu estou chegando aqui. Não, não não fizemos a mão aqui. É, vamos ver. Ó, aqui vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Ok, pausa com barra. Hey, honey, can I just take Elephant a sec? Alright. Uh, Rose, honey, you know we love you, right? Yeah. And sometimes that means that, uh, we have to do stuff that isn't always very fun. What we're trying to say, darling, is that, well, Mum and Dad, we've decided to go our separate ways. Ok, can I go and play in my room? Uh, yeah, yeah, of course. Sorry. Okay. 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 Oh, no. Okay. Doctour Hakim, you have to help me now. They have to stay together. Olhe, diz aqui que amor é trabalho, veja? Você tem que trabalhar nisso. Você não pode apenas desistir. Mãe? Pai? Eu gostaria de ser amigos de novo. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? O que é isso? Oh, help. Hello? Help! Cody, estou dormindo. May? May, é você? Cody? Why do you look like a blob of clay? Why do you look like a wooden doll? Oh, no. Look at that. What have you done? What? Why do you always blame me, huh? Yes. Why do you always blame me? Thank you. Oh, help! What is that? I'm Dr. Haki. Worldwide. Best seller and an expert on love. Your daughter purchased me. She was lucky. I was the last copy because I was selling the best. Yes. I've kept millions of couples and now I will help you two to get together again. This is definitely a nightmare. I need to wake up. Oh, no. Oh, May? May? Oh, you're back. Oh, my God. You can't wake up here. Exactly. Okay, Mr. Book, so how do you wake up? Cody, May, you're here to fix your relationship. We just fixed it. Yeah, yeah. We're divorcing. It's all good. No! I will help you fix your relationship. Chapter one. Fix your relationship. Plus, I promised your daughter to fix your marriage. Ha, 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 see love? It's like a mountain. Oh, look. May, May, it's Rose. Come on, let's get to her. She must know, what's going on. You can see the butterflies floating in the mountains like lovebirds. You know what I'm saying? Hello? Hello? How do we get up to her? Oh, the stairs over there. What's going on? Let's go see. I'm going to get up too. We've just hit her. You're going to get into it. Is this what? You are going to kill her. What? What? I'm getting hit. Oh, oh. Oh, oh, whoa, May, May, uh, they're alive. What is going on here? I have no clue. But whatever's going on, we can't lower that staircase without those fuses. But those fuses? They just, they just ran away. I mean, did you see them on their little fuse legs? Don't worry about that later. Let's just bring them back. What? May, my body feels weird. Because you're made of clay? You keep your eyes on the fuses. Hey, what are you doing? I mean, you're made of wood? A bit stiff. Same here. I'm going to move. I hope so. Oh, Andy, please focus. Alright, alright. Jump. Get those fuses. Eh, okay. Good game. Oh, oh, okay. Slippery fella, huh? wilderness. Uh. The double jump. There's none of his guns. Watch out. It's on the double jump, aren't those. Então, vamos lá. Conde você... Controle. Poder, veja sua cabeça! Eu sou! Eu sou! Estou aqui. Vamos lá. 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 Não, 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 não. Ok, vamos lá... Não, não... Vou te pôr lá, vamos lá. Ok? Eh, já jump, control. Ah, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Sim, você pode me ajudar, OD? Ok, ok! sunba-te? Acid, ací, eu vou lá, vou lá. Toca, eu vou lá, vou lá. Vai! Ah, estou aqui, amigos. ae ai ae ae ai ae 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 SHIFT ee dc oph dc v dc v c dc g g n Vamos lá! Ei! Vamos lá! O que? O que? O que? Ah, vamos lá. Ei! O que você está comendo? O que você está comendo? Você vai pegar! Eu quei ele! Puxa! Help! Puxa! Ai vai! Viva! Você viu minha flip? Vamos fazer isso de novo! Não, não! Isso é sério! Ok, essa é a última! Vamos colocar ele! O que é isso? Oh, 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 what just, what just happened? Oh, those damn fuses! Oh! Me, there she is. Rose! Rose, darling! Voila! Olá. Oh, não é você mais. Oh, não, 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 não. Sou pra cá, beleza, é isso? Oh, você tá falando como ela dependendo. As... Como foi isso? Por que eu conheço a sua voz? Pra? Ah... What? Chegamos! Ah, nunca nos conhecemos, desculpe. Parece um pouco como um vaso de limão. Oh, sim. Porque é o seu vaso de limão! Yo, vaso de limão, o que acontece? Você conhece quem esse cara é? Deixa eu te dizer, esse é Cody. Você conhece, o cara que assustou todas as coisas em sua cabeça. Oh, não, isso é... Isso é você! Você arruinou minhas mãos com toda essa coisa! Coisa? O que? Eu estava apenas assustando a água? Isso é isso? Oh, isso é desculpe! Oh, olha lá! Oh, olha lá! Você chamou isso desculpe? Bem, eu quero dizer... Algumas disso é... Então é por isso que se desculpe. Foi a sua culpa. E você prometeu ele que você vai me fixar! Obrigado. Em vez de, você me deixou longe da vida aqui! Agora você fez isso. Sim Você quer conversar com a filha? Sim Então você precisa de reclamar o vasco juntos Oh, come on! Por que você faz isso conosco? Porque vocês dois devem aprender Coelaboração Isso não é um ponto forte nosso Você sabe que a coelaboração é a equipe da equipe A equipe da equipe Coelaboração Você entende? Agora! Até a próxima! Até a próxima! Boa sorte! Tchau, tchau, tchau! Isso nunca teria acontecido, se você não se rompiu Ah, sim? Bem, isso nunca teria acontecido, se você arrumou isso... Você prometeu? Bem, eu não sabia que nós acabamos em um lugar onde a gente está vivendo Bem, agora nós estamos! Talvez nós ficamos aqui para sempre! Para sempre? Não de jeito, nós temos um divorcio Sim, eu sei, nós temos um divorcio Mas não podemos fazer isso, senão voltamos nos nossos reales corpo Ok? Vamos acoláxpertar esse frio vac sinal Vamos acoláxpertar o vacio cleaners Que droga nível adecuado Eu me pergunto onde esse livro também veio aqui. Ele disse que Rose trouxe ele? Ele não sueramente como um livro que você compraria A gente não alimenta como um livro que você compraria Nossa, não seria bom A gente não tem que fazer isso Sem bättre você ter essa ajuda Não se preocupe sobre a caça. Não se preocupe. Não, não se preocupe. Sim, sim, sim. Ah! O que é que é? Onde está, onde está? O que é? O cara está ali. Si!libas! Não, não, não! Não, não, não que se suicida, não! O cara está? ... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, não vai? Vamos lá. Vamos lá. Se você quiser, se você clicar em cima, então o que é? O que é isso? Em cima do meu jump? Não. Não tem, não. Não tem. Não tem. O caminho que é isso? Não. Então, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Mas eu vou botar aqui, mas eu não vou O que é isso? Tchau, o que é isso? Não, não é que eu não vi, eu não tenho nada O que é isso? Ok? É, vamos lá. É, vamos lá. Tem um pouco mais de lado. É, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu vou pegar o chipe, eu vou pegar o chipe 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 Onde está? Aqui está o chipe Ei, avançar dentro das chipe Não se torne a me Ok Onde está? Onde está o chipe Onde está? Onde está? Ah, não, 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 não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A metadata Onde está? A informação que é? Onde está? Onde está? Onde está? Onde está? Vai ser o chipe Onde está? Você está... Onde estão eles? Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, vamos lá. Sim, sim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não. Olha. Para que era isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok é isso. Ah, eu vou errar. Ok, agora eu vou levar a torta. Com o botão. É um pouco divertido realmente. não há nada eu vou pegar eu vim eu vou pegar eu vou pegar eu vou pegar eu vou pegar Então eu vou soar sobre mim. ��다. Faz o meio da cor mesmo, pois pode fazer isso mesmo. Por favor. Por favor. Quero que a cor mesmo. Faça uma década. Aqui. Vem, 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 vem! Falei, vem, 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 vreo, vreo, vreo. Vem, vreo. Faça um pouco perto. Eu vou soar. Ah. Grado. Ahhhh... Vou tirar isso aqui! Deus te abençoe? Você tem o teu cavalo? Você vê, você tem o braço? Não, não o rombô é? A braço? Ai? Falei aqui! Você está aqui? Ah, você está indo para a frente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não, não! seis... seis... zero... Eceğe, ??? Ssideem, na beca allowed na mad Lonzoava!!! Secaiu a Motex é secaiu, Motex... O ZOOZO gosta de live Contro... Contro-recorder Ah, gosta de live, mas o ZOOZO O ZOOZO gosta de 4K O ZOOZO gosta de 4K O ZOOZO Isso parece perigoso É hora de acertar Vai 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 vai... É hora de acertar Vai 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 O que aconteceu? Por que chie? E eu senti-o bem com isso mesmo? Oh, pode ginar a esposa? E a nossa... Não, não pode. Não, não pode virar para ela. Pode. Ok, ok, pode virar? Você vai parar, não pode virar? Por que virar mesmo? Oi. Você está com isso? Você tem que servir? A gente só vai com a minha vida. Um lado de cima. A gente vai com a minha vida. Mas não é? Não é? Não tem medo de ir embora. Só não foi a minha vida. Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Porque derronde nao! Vamos continuar a ir! Vamos continuar a ir. Já vamos continuar a ir para a guerra! 머� snap nao 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 nao. Tivete a jogar, mano. o que é o que é? o que é? você quer ir? o que é? o que é? não, não, mas não. você não se sente? eu não se sente?! eu não sei! eu não sei se que é isso. eu não sei se sabe. eu não sei se sente. sim, eu estou a tirar. E vai... O que você acha? Deve dizer, eu quero ir para você. Você está vendo? Se bem, você está vendo? Você está vendo? Você está vendo o audio? Você está vendo a data de lookos. Você está vendo a data de lookos, você está vendo a foto. Se inscreva no canal. Deixe! Onde está ela? Olhe todo esse pedaço! Não é uma coisa Ei, Boker, não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? Mano, vai lá Falei, Falei Não, não, não é? Falei, Falei 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 O que é isso? Eeeeeee. Hoppate. Não, não, não. E, com o do outro. Foi assim que, não era? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não, 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 não. Você tem um zonco? Não, eu não vou fazer isso. Estão cercando pela mesa. Não é isso aí? Essa é porque nós vamos chegar no espaço. Mas o que vai chegar ali do que é? Não, está lá. Só que ela não vai ficar. Não, não. Eu não vou fazer isso. Eu acho que ela vai chegar lá. Não vai ficar lá. O que é? O que é que é que é? Ok, eu recomendo que ela vai chegar lá. Viva, vamos. Eu não vou pegar o botão. Ele vai pegar o botão. Você não vai pegar o botão? Sim. Eu vou pegar o botão. Isso foi um pouco demais. Eu não vou pegar o botão. Ok, eu não vou pegar o botão. Eu vou pegar o botão. Eu acho que ele vai pegar o botão. Ok, vamos. Double jump. Socorro. Não. Eu vou pegar o botão. Deixa eu pegar o botão. Deixa eu pegar o botão. Tu o botão. Ok, eu vou pegar o botão. A plenação é atipa. De onde eu fox? Vai pegar o botão. Vai pegar o botão. Sai, ela vai pegar o botão. Ah, vai pegar o botão. Olhe, 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 olhe! Você tem um barco? Aham, ele tinha um barco que estava ali, olhe. Ele disse que ele tinha um barco de mim. Olhe, 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 olhe. Olhe, olhe. Você vai abrir o barco de mim? É, vamos. Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Onde está ele? Não há ninguém. Onde está ele? Onde está ele? Não há ninguém. Não, não há ninguém. Você tem isso? Ah, ele está indo. Onde está ele? Ele vai virar. Ele vai virar. Ele vai virar. Ele vai virar. Onde está ele? Não, não é? Não! Ah, ele está com com isso! Não. Por que você estava com isso? Esse é o principal. Você vai chegar lá, senhora? Como ele está, Bica? Não, não vou rar... vamos lá cựia eu vou comer vai tomar ele eu vou comer oh eu vou embora com o próximo eu vou comer cadê eu vou comer oh eu vou começar eu vou te ver você vai eu vou eu vou eu vou eu vou eu vou Você vai ficar ali? Você vai ficar ali? Não! Isto está aqui? Estou ficando atrás? Ahnada! Este é a forma de mudar você agora para o que eu vou ficar ali? Eu quero que você vá aqui Você viu isso? Disse que vai estar aqui na frente, semamar o que eu estou aqui no lugar Em 20 Sim, eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Não, não! Vocês estão ficando aqui, e vocês estão indo para você. Eu faço uma olhada. Vou fazer isso. Por que você está fazendo? O que é isso? É isso mesmo. Não, não. Não, não, não vou te dizer, cara. É isso! Não, não! Será que é isso? Está em mim? Não tem nada. Não tem nada. Você precisa de você. Quero dizer, paga? Não. Não tem nada. Ei, não. Ei, ok. Eu vou ficar aqui. Não, não tem nada. Ok, agora vamos. Agora vamos lá. Agora vamos lá. Você não foi? Não, o que eu acho que você está fazendo agora? Você não foi? Você não foi? Você não foi? O que eu acho? Ame a dor! Ah, você acha que você não tem um pouco de direção? Você acha que 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 você acha? Ah, vai! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 1,2,3 Eu vou ver o que é que eu saio com isso. Vamos lá, vamos lá. Ok, 1,2,3 Vamos lá, vai lá, vai lá! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 1, 2... A gente vai lá. A gente vai lá. Ele vai lá. Vamos lá, vamos lá. A gente vai lá! Vamos lá. Vá, vamos lá. Não vamos se conectar. Ah! Eu estou com essa manhã. Não vamos ver. Não vamos ver. Não vamos ver. Não deixe, não deixe de sair. Não, não deixe de sair. Você não vai ficar? Você está a me, não vai ficar morrendo. Você está a me, não? Não, não vou ficar morrendo. Você está a me, não vou ficar morrendo. Não. É, eu acho que dentro você vai buscar Ah, eu não vou olhar Você vai olhar para cima? Você vai olhar para cima, você vai olhar para cima Cabeça Você vai olhar para cima Ok, o que vai chegar? Ou é que vai chegar aqui? Você vai chegar aqui? Não, o que vai chegar? Eu sei! Vamos lá! Sim, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Então vamos pegar os dois de baixo. Onde está ele? Vamos pegar todos os dois. Vamos, vamos pegar os dois. Vamos pegar eles. O que é um dos dois? Vamos pegar eles. Vamos pegar eles. Esses são as ruas Mas o nome é o nome? É, é o nome que está aqui Aquelas Vem, vamos lá Não vamos fazer isso. A gente não vai fazer isso. A gente vai fazer isso. Vamos ter uma coisa. Não, não. Ele tem que fazer isso. Ele está com ele fora. Ele tem que ir atrás. Ele tem que ir atrás. Ele tem que ir para eles. Ele tem que ir para eles. Ele está na mesa. Ele não vai ter que ir para o espaço. Não. vamos lá vamos lá vamos lá Vamos lá. Temos que vamos lá. Vamos lá. Não. Não há nada. Como é que é que vai? Não, é bom. Sim, vamos lá. Sempre que estamos aqui. Eu entendi aí! Eu quero te matar, e eu não sei se juntar no botão. Eu vou te perseguir e ele. Não, botão... O que é isso? Alguém não eu imagino eles. A gente vai bloquear, esse é um monte de volhão. Eu quero apenas... Eu quero apenas... Ok, não tem nada, irmão. Eu não posso ir para você, irmão. Então, eu quero que ele pudesse. Eu vou doente para subir e para subir. Muitos jantos, eu vou botar em cima e ir para subir. O que é isto? O que é isto? É isso aí. Aqui é o primeiro chão, o que é isto? O que é isto? Não, eu acho que você quer dizer, vai poder ver aqui. Eu não sei como vocês estão lá. Eu vou ver aqui. É isso aí. Vamos lá! Esperamos que eu não sonhei o reino até o final. Vamos lá, aqui. Vamos lá, vamos lá. É o seu! Vamos lá, vamos lá. Siga, olha o bairro! Uma coisa que falha! Mas você responde, mas você diz, se você vê, aí você vê, você fala que a gente vai ficar comenta! Mas é um problema, A melhor terra, o caso prodiga é ver como se fosse gente. Se sobra é muito bom não, é preciso ver como se fosse gente não está. Mas, vamos ver a essa, a cria-se. Não é possível, o que se tornou a declarar? Isso assim, se vê! Não, 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 não. A propósito deles está aí quem mora? A propósito você vai achar que isso aqui é�. Por que eles não se importam. Por aí você não se importe, mas agora você irá para o coger. Prova-se, você agora... Então esse é isso. Então vamos para a agirar, agora vamos pra chegar aqui. Enquanto já vamos em volta. Vamos lá, vamos para a agirar, vamos para a agirar. E eles estão ali. oi 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 eu não comprei eu não comprei eu não comprei eu não comprei você pôde a um não 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 Ela é bem, ela é uma engenharia! Uma boa boa! Você é muito boa! Ei, Váquio! Você realmente vai acreditar nisso? Porque eu... não... Não, não escuta para ele! Uma vez que eu tenho o meu corpo real, eu posso arrumar você! Oh, é isso mesmo? Então, por que você comprou o Turbo X 2000? Ah? Ei! Eu não sei se eu comprei, mano. Eu não sei. Eu estou pronto! Ok, eu estou pronto. Eu estou pronto para você. Vamos! Eu estou pronto! Eu não sei se eu não sei. Eu não sei que ele está fazendo o mundo. O que foi? Se eu não consegui fazer o cara de bairro. Ahahahah. Não, eu não vou fazer o cara de bairro! Ahahahah! Vamos, vamos, vamos. Ah! Ok. Não, eu não vou parar para ele. Ahahahah! Aham, eu não vou parar para ele. Oh, não é? Ah, mano, Robo Fighters! Nossa, não lembro de você. Você é bom. Você é muito bom. Ae, vamos, vamos. Olha só, olha só. Olha só, 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 olha só. Vamos lá, olha só. Olha só, olha só, olha só. Olha só, olha só. Não, olha só. Vamos lá. Eu estou! Tomei quebrávame a ação esp sortir, área diretiva... Nesseu aqui é para снова de frente. Mas volta... Eu vou te dar o mesmo tempo. Eftem aos com as pandemicas. Jirei, peço o tremeiro. Falou mais tempão. Defende-se o tremeiro. ordem saída para! Pá vá 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 váرتame! Estou indo para lá? Criolho! Vamos lá! Ok, ok, vamos para lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Estou aí, mas, eu estou acolando. Eu estou acolando agora... Nacolando agora, galera, aqui tá... Continuem. Continuem. Não temos que, não temos que, é só FIVE. Double Jump do Ciclap, para oرفal de mim. Rayador Toma! Ia o que o que você tem! Ia o que você tem! Avaar! Para mais. O que você tem que é uma bosa. O que é piorar? Eu não tenho ideia de você. Você vai mesmo. Isso está Calando. Vamos! Não, não é? Não é isso mesmo. É isso aí, eu não vou pegar. Eu não vou pegar. E aí? Eu morrido. Eu morrido. Eu não vou pegar. É o que está aí. Aria! Não, não, não. Eu não posso sair daqui. Não, não, não. Não, não. Eu não estou. Isso, isso, isso! Isso! Isso, isso! Isso, isso, isso! Isso, isso! Isso, isso! Isso, isso! Eu não tenho nada, porque eu estou aqui. Eu não tenho nada. Isso! Isso! E aí, e aí, e aí, e aí, e aí Dei, 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 ali vale, vale Oh, eu não tenho nada, eu não tenho nada Não Basma que é, basma que é, basma que é É, usá-la 它 que é, basma que é, basma que é, basma que é acreditável E já é muito bom fora É a sua, e aí Lucas, e aí É de Tesla equipment Voça E aí Algo E aí É um Na Não vai chegar assim, não vai ir para acabar, não vai voltar. Não vai, não vai. Não vai, eu não vou. Não vai, não vai. Não vai comer, eu não vou. Eu não vou, é. Não vai ficar com oヒó, eu não vou morrer. Eu não irei agora.. Eu não posso fazer nada Mas eu não tenho um parado, eu tomo com ele Por quê? Eu vou fazer o que ele atrapa Ele vai devagar Eu posso fazer isso? Ah Ah, tá aqui nele Você deveria ficar, irmão. Você deveria ficar, irmão. Olha! Você está morto, irmão. Você está morto. Ah, bom dia. Ah, não, 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 não. Você está morto. Você está morto. Você está morto. izzou vídeo do xí-O. foi o chai. Ash Butch. Claro que te acham. Oh, mano. O chai pegou em casa242. Não tem fia de nada. Sou orfot cubo. Ah pois eu acho que a uma cara foi. É isso aí É isso aí Eu acho que é isso Eu não sei o que aconteceu com a gente Ela deve saber algo Ela fez essas pães Ela fez essas pães? Por que ela fez isso? Por que ela fez isso? Por que você não me disse sobre eles? Por que eu queria? Eu estou fazendo isso Sim, quem é? Vamos lá Vamos encontrar ela Onde estamos? Você deveria saber Você deveria usar esse lugar Eu já estive aqui há anos Tudo parece diferente Tudo parece diferente É como uma... Uma versão de realidade É isso aí Eu não sei o que eu estou fazendo É isso aí É isso aí Eu não sou Eu não posso ouvir a gente Eu não sei Como nós vamos chegar lá agora? Eu posso ajudar? Eu posso ajudar? O que foi isso? O que foi isso? Eu não sei Por aqui! Olhe! Eu sei o caminho! O que você acha? Eu vou levar você lá se você quiser. Eu vou levar você para um amigo. Alguém. 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 Nós costumamos cuidadosos e cuidadosos. Mas aquele homem nos ligou em sua alquilhão e deixou. Você quer dizer a alquilhão de May? Sim, sim! Aquela garotosa mulher. Você conhece ela? Bem... Não, ele não. De qualquer forma, eu ouvi que aquela garotosa mulher tem um novo trabalho na cidade e não tem tempo para nossas habilidades. Quem se importa sobre os habilidades? Você sabe o quão doloroso é morrer de arroz? É como... Ficar vivo. Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... Pelo menos... Nós podemos ajudar a salvar seus amigos. Mas apenas se você puder nos levar para Rose lá. Ok. É um negócio. Pega-me. Ok? Agora, vá para aquela grande porta lá lá. Pegue essa pedaça. Pega-me. Vamos lá. Ok. Aqui vai. Wow! Pronto! Pega-me. O que? Realmente? Pega-me. Pega-me. Temos um cabelo e um pedaço. Vamos. Vamos. Pega-me. Temos umaera ... Não. Não.: Não, não quero não... Não! E é a e-mail! É a e-mail! Agora eu vou fazer o seu dedo! É isto que você usa esse dedo! Eu estou comendo você! Agora eu vou comendo o dedo! Eu não vou comendo! E aí é uma problema na frente! Viu! É isso que você consegue! Eu não sei! Viu! você quer vir aqui em chile? e é isso? por que? ahahahah é isso que eu quero ver é isso que eu quero ver é isso que eu quero ver eu quero ver então eu vou vir aqui eu quero ver eu quero ver é isso que o que vai ver aqui o que vai ver você viu? Eu vou fazer isso! Acenta! O que é isso? Não faz! Não conseguiu! Você não conseguiu? Está vindo? Não há nada que saber quanto aponte você está? Pega! 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 Não vai me manter mais idia. Quem joga, eu não pedi o suficiente. Ok, vamos lá. Ok. Não, não sei se queira. Mas você vai me dar uma vez em um pouco? Ah? 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 Ahahahahahahahahahahahah! Não! Vem! 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 Não se fazia que eu venha, você, Kody! Vem! 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 Não sei lá! ... Não sei você que é um vídeo eu, mas eu não fui. Não, eu não fui. Não, eu fui. Eu não fui. Eu não fui. Eu não fui. Foi isso, eu só se caí? E eu não fui. Eu não fui. Eu estou com a compra. Deixa que ser por isso! Certo! Ok, ok. Eu vou jogar uma jogada?! Vou jogar uma equipe mal. Você pode jogar uma jogada no meu lugar? Mas eu vou jogar esse jogo. Mas você não vai jogar isso. Aí eu não vou jogar o jogo onde eu liguei! Eu amo o jogo porque ele tem agora que ele deu, mas não era como ele estava em jogo. Não, eu não acho que eleipher era e o jogo. Agora eu não gosto de jogar o jogo. e agora... eu vou pegar o outro a hora que você quiser é que eu sei que eu vou com a dor eu não sei que eu vou pegar o outro eu vou pegar o outro eu vou pegar o outro o outro eu vou pegar eu vou pegar o outro ahhh ahhhh 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 Ah... Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos. Fica comigo. Fica aqui. Você tem um desfile. Ok. Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu não entendi eu já! Eu já estou a ver o outro lado. Não entendi. Você vai vir aqui, não vai? No! Não, você vai vir em casa. Vamos lá. Tem tudo? Oh, dois? A gente tá vindo pra cá. Fui, tá vindo. Tome, eu vou aguardar. Ai, sei lá. Está vindo? Hãi? Ai, meu Deus? Ele é um professionista. Ele não vai aguardar. Olha ele não. Não vai aguardar? Ah, dois aguardar. Vamos aguardar. O que é que é? O que aconteceu? O que aconteceu? Não. É isso? Não, eu não sei. Mas eu vou fazer isso aqui. Ai! Eu vou fazer isso aqui. Mas eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Isso aqui. Essa dica cabina. Como porque eu não posso jogar desde aqui? Ah. Muito bom. Muito bom. Esperamos um sol. Olveno porque você Salve. Eu sou o denk todos. Comia40 norico. Não, eu não estou com ele. Ok. Eu vou fazer isso aqui. Não, acho l associate para você. Não Não, eu sei com você, eu vou fazer isso aqui. Eu quero fazer isso aí. Então você abre um resfixo. O que é isso? O que é isso? Ah, bem-vindo. Eu acho que eu vou fazer duas vezes, mas... Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Como é isso? O que é isso? É isso aí? É isso aí? É isso aí? Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso mesmo. Vamos fazer isso. Vamos, vamos, vamos por enquanto. Para nós, o que é que você está fazendo? Ah, eu vou fazer isso. Ah, tudo mais sobre isso. Ah, não vai, não vai, não vai, não vai! Vai, vai e vai, 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 vai! Entendido". Tá vendo isso aqui? É isso aí não está a minha vida. Eu não tenho um prazo que você não quer. Eu não tenho que ir. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Mas isso é o que você pode? Você pode deixar seu lado? Você pode deixar seu lado? Quando você estiver com a sua posição, você sempre aprende uma coisa nova. Então, lembre-se, quando você ouvir esse somente. Você pode me ouvir esse somente. Eu não tenho nada. Não, não. Eu não tenho um prazo. Eu não tenho um prazo. Eu não tenho um prazo. Não é isso, não é isso. Bem-vindo ao seu pecado! Vem aqui, vamos lá! 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 Você tem que ter medo de perder? É claro que eu vou perder! Não tem jeito! Traga isso! Traga isso! Ok, vamos lá! Ok, vamos lá! Ei, May! Venha aqui! Ok, vamos lá! Ok, vamos lá! Ok, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, Cody! Ah, você não vai me derrubar! Eu sou mais rápido do que... Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Mais uma vez! Ô, eu clico! Ok! Vamos lá! Eu estou caindo! Vamos lá! Oh, 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 oh. O que é isso? Sim, eu sou o jogador! O que é isso? Você tem dois contra um. Eu espero que você trouxe o rei, gang. Por favor. O que é isso? O que é isso? A gente os pegaram. Certo! Isso é certo! Certo! Não tem nenhum... Codi! Não tô na minha vida. Seguro, seguro, seguro! É só ele. Ele, ele vai me levar em cima... Ele vai me levar em cima. Ah! Você vai me levar a frente? Não, agora sim. Mas vamos lá. Eu vou levar. Eu não sei. Eu estou aí. Então... Então... Vamos pegar o cara aqui Mas não tem nada Mas não tem nada 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 Acabou! Certo, tem um cara de guerra Aqui está! Fui, acertou! Ah! Um ataque para o superfírito 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 A gente vai pegar um dos deuses Como eu estou aqui? Eu não consegui Eu acho assim Por aqui Obvete Mantenha a um 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 Estou aqui, pendi. Boa, você tem um pouco? Não, se você quer? Não, 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 não. Deixa-me ver, para onde? Não, 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 não. Ei, não. Aqui está o seu carro. Você está com a ver da verde? Ah, eu não tenho. Ok, ok, ok. o que eu vou fazer isso? so não era o que seria? o que? o que foi? o que você viu? não sou eu. não, eu estou jogando por os cavalos. não, eu estou jogando, eu estou jogando. não estou jogando. eu fui barulho, não estou jogando! eu estou jogando todo, eu estou jogando. Não, não, não. Não, não. Beleza, Melme. Pudê, não se engança. Sim, sim. Apenas por esse lado. Tá, vai chupir. Tá, tá, eu quero... Adi, se você não vai. Adi, se você não vai. Não, não. Não, não. Obrigado. eu vou comer para o bom mas eu vou ficar eu vou ficar com medo mas como eu vou ficar não é pra mim não é pra mim não é pra mim vai pra mim vamos não é isso são as pessoas é muito bom é muito bom Não é um problema. Não é um problema. O problema é que você quer fazer? Ou a gente não tem um problema? Não, não, não. Tá, não. Não é que eu acolhar mesmo. Eu disse que não estava aqui. Nós não precisamos de uma coisa. No, não é? O que é que é? É que é que ele está. Isso não é? Não zughiro. Ah, você está indo embora? Ok, ok. Ok, vamos lá, estou indo. Chego agora? Nossa, não está bom. Acho que uma hora aqui, fala pra ele. Muito bom, mano. Tinha. Só que estava indo embora. Bem, acho que está em uma de 30 minutos aqui, não é? Daqui, olha... Beleza, não é, não é, não é? Vamos lá, vamos lá. Vá, vá. Não estou me arrepiando. Sim? Sim, estou indo para o trabalho. Mas vamos nos filmar. Vamos lá. Vamos lá! Vamos lá! FOBUR... Vamos lá! Microfile um negócio esse é bom para Holmes eu vou usar eu vou usar eu acho que não é eu posso usar não é? eu acho que eu estou pegando Eu não tenho a chance de me dar uma vez Eu tenho a chance de me dar uma vez Eu não posso dar uma vez Eu não posso dar uma vez E aí É 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 Mor É Ó É É É É É Eu acho que é uma peça na minha vida Não, não, não é um pedaço Eu acho que é um pedaço muito legal Eu acho que é um pedaço Só um pedaço A pedaço, eu acho que não é Não lembro Ahi que göra Pais um pedaço Tomei, tomei, tomei Tomei, tomei, tomei Tomei, tomei O que você quer? Eu vou te dar uma olhada. Eu vou te dar uma olhada. Oh, ótimo. Um exercício de confiança. O que? Você acha que eu vou me perder? Eu espero que não. Não. Eu vou te dar uma olhada. Nossa. Ok. Não era? Cascados. Nossa. Aço um Beyond... A espetar. stär, você federaliu? Eu vei você por que você não vai fazer ela? Ele é tudo que está caindo. Não, ele não é. Ele pode ter que jogar na rua, não é? Não, não. Então, vamos Falei, falei disse que é o tên. Para você ajudar a ficar com você. Não você tem que ajudar a ficar com ela. Você tem que pagar a thirdos. Você tem que pagar a thirdos. Não tem a terceira. Essa é a terceira. Você deve pagar. Você está fazendo a hora de não sair. Agora está a hora de descer. Vamos lá. Eu tenho uma habilidade. Ok, vamos lá. Ah, WTF? Aaaa, não. Vamos lá. Vamos! Que ele desculpe! Ai, isso é um cara de気? Moussa! Abre-se! Abre-se! Deixa eu posso pensar em. Não pode. Abre-se! Abre-se! Ele estava aumentando Você está em frente? Ele está em frente Vamos ao final do chão! O chão é sempre, o chão é sempre, esse é o chão? Meu chão é sempre, não se dá o meu coração a curva The Ram. Essa é a palavra. Não estou muito feliz. Sou para fazer isso aqui. Bem-vindo, vocês estão trabalhando muito forte. Não tem nada? Tem Dem É isso aí. Não é o que você está fazendo, não é? Vamos lá, vamos lá! 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 Não acho que ele não gosta disso! Não! Vamos lá! 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 Não confeira! Vamos lá! Vamos lá! Não, 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 não. O que é que vai passar? Pode ser que ele consiga! Não pode ser que ele não tenha para isso! Não! Não pode ser eu! Não! Você deve aceder a ele? Mas o que tem que fazer? O que tem que fazer? O que você tem que fazer? Não! Não! Agora o que você quer fazer! Não! Eu estou com o que você quer! Não! oh eu oh o eu não não eu não eu eu estou eu não eu não eu eu não Ele tem um barulho, parabéns, vamos lá! Beleza, beleza, beleza! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá agora e vamos lá... Tch ok, 10 anos e aí. É... é... eu tenho que sair do resto. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá!!! Vamos lá! Vou tchar, vamos lá. Não vai lá dentro. Não vai lá dentro. O que? Ah! 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 Não vai! Ah! 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 Acho que isso vai ver. Opa, opa, opa. Opa. Opa, opa. Opa. Essa é a ua, a minha. Pode passar a burntiça. Vamos, vamos. Não! 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 Ah! Eu gosto de ir para a brot Não! Eu não estou com ele! Eu não posso tirar! Sei lá! Eu não vou tirar! Não vou tirar! É isso aí! É isso aí! Não vai! É isso aí! o que eu vou me derrubar o que é isso? não quero falar ele morrou o que é que é isso? o que é isso? Meu Deus, você está indo Você está indo Você está indo Não eu nunca saiba Se não quer ir para ver O D1 O D1 Ele diz que você olheu Ele não está indo Ele não está indo Ele está indo indo Ele está indo indo ele deve fazer a minha repete Ele está indo indo Ele não está indo 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 Ele diz que ele é o melhor Ele vai Eu vou fazer isso mesmo Eu não vou fazer isso Eu acho que eles estão fazendo isso Eu vou fazer isso Eu não vou fazer isso Não vou fazer isso Eu não vou fazer isso Eu vou fazer isso O que é isso? É o primeiro doble-spit, Inca Ok, ok Por que? Ok, primeiro, L, L Double-zone Double-zone A ver... Jardim, estão indo para baixo e essayer. Para o povo vai voltar e chegar. Não tem algum medo. Eu não tenho, não tenho. Está na parte? Ele vai entrar e ir para cima. Abre o passo? Abre o passo. Não tenho acesso. Não tem algum medo Não há mais tempo, não há mais tempo. Tem tempo, tempo. O que é que ele está indo? Ah, o que é? Não sei. Não, 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 não. Não é bom. Eu não posso fazer o primeiro e eu pergunto, mas como a gente vai levar... E o que vai ficar? Eu não vou pegar. E ai, meu? Eu não vou pegar. Eu me engano... Eu tenho que ir embora. Eu não vou pegar. Não vou pegar. Ah! O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é? Eu vou acessar o meu lado. Eu vou acessar. Não, eu vou acessar. Não, não, não. Eu vou acessar o meu lado. Apenas o seu ponto. Eu acessar. Eu acessar. Eu acessar. Eu acessar. E aí, eu acessar.... ...humo. Eu acessar muito齊! Eu acessar muito ouvel. Eu acessamos despertar essa cima da frente para tudo. Eu acessando você. Eu acessar!! Eu acessar mesmo?! Eu acessar mesmo!! o que é que é bom? oh, não é isso? não sei, não vou me abraçar olha a próxima não sei não sei não sei não sei não sei ok, vamos Não, não, não! Não, não, não! Como que você não viu? Eu vou pegar um bomba. Eu não estou com medo, mas não vou pegar. não está indo não está indo só de estacionar não está indo não está indo então ele vai e aí ele vai ele vai e aí ele vai e aí O que é isso? Não, não. Eu estou aqui. Isso é isso? Eu estou chegando. Não, eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. Ta, vamos lá! Vamos, vamos! Vamos lá! Vamos! 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 Opa! Matrexed! O que você veio? O que você veio? O que você vai me irritar? Ah, eu vou pegar um pouco mais de marimbo. Não é bom, não é bom. Eu vou pegar um pouco mais de marimbo. Eu vou pegar um pouco mais de marimbo. Eu vou pegar um pouco mais de marimbo. Esse é o seu? Não, não, não. Não, não não, não. Eu me atirar um pouco mais. Eu vou pegar você ao que eu fiquei. Olha, você vai pegar um pouco mais de garoto. Eu não vou pegar um pouco mais de marimbo. Eu não vou pegar um pouco mais de marimbo. Eu vou pegar um pouco mais de marimbo. Eu não vou pegar isso. Eles estão lá. Não não, ele é tão grande. Não, não, não. Não, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Não, não, não. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Eu não tô com a gente. Oh! Não! 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 Eu não sei! Eu não sei! Se você não quiser, eu vou dar um... ... e eu... ... e eu não sei! Eu não sei! O que é isso? Aria! O que é isso? Eu não sei! O que é isso? Coisa aí Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Ei, mano, 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 mano Eu vou me agir Não! Não, não! 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 Oh! Nós estamos correndo de uma velocidade real aqui! Hey! Vamos nos pôr! Não! 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 Vê a que vai para ele? E aí! Isso! Não vai! Não vai! Não vai! Não vai! Um amatório não! André! Nós estamos caindo! E aí! Pfff! Uff! O que você consegue? Eu quero comer, mano Eu quero comer! Olha a minha filha-la! Eu não estou preocupada, mas eu não estou preocupada. É mesmo, eu não estou assistindo o pé do que essa vida. Do que vou ganhar eles? É! Meu campeão não quer e eu cuidar. Eu amei com ele para a sua empresa. Tchau, potências! Ei, o que é para mim? O que é para mim? Você não viu aquela explosão? De qualquer forma, ainda temos que chegar a Rose. Oh, claro, claro! Sebastião! Eles têm que chegar ao outro lado! O que é isso? Vamos, está seguro! O que não se sente seguro, não tenho certeza. Só relaxa! Não se preocupe, ele é muito preciso. Sebastião! Oh, não! Ela está deixando! Rose, espere! Precisamos de ajuda! Vamos, vamos, vamos! Não se preocupe a porta! Oh, não! Ajuda-nos! Oh, você estúpida! O que é isso? Oh, você colocou-nos, você idiota! Agora estamos ficando aqui! Ficando-nos! Ele é uma construção mental! Se você olhar para a porta fechada, você vai perder! O que é isso? Ok. F.Y. Há apenas uma porta dentro deste bairro. E uma porta. Boa! Ficou! 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 Vamos para a porta! Ficou! 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 Devemos para uma hora que você come! Ficou! 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 e-e-e-e. Ok, eu vou pegar a base. Space, Space! Vou pegar um F. Ah, que legal! Não, eu não vou pegar. Eu vou pegar o F aqui. Eu vou pegar o F. Não, eu vou pegar o F aqui. Não. Não, não. Eu vou pegar o F aqui. Eu vou pegar o F aqui. Ah ok Vamos lá, vamos lá, vamos lá Você não tem nada, não é? Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O que ele está fazendo aqui? um é muito bom é tudo de hoje não não eu não clique eu peguei Sim, vamos. Cheap, 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 cheap. Cheap, cheap. Cheap, cheap. Desi não. Sim. Ah ok 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 ok. Seu que é isso. Não é um certo certo, então as mais doido. Ahn, tem o que é outro que ela está numa escala. Certo, certo, certo. Como, a gente vai? Ah ok, tu é pra lá. Ferre, eu estou aqui. Boa, boa, boa. Attra-tra-tra-tra? E! Joana! Eu estava aqui. Sobre-te! Jere, eu estou aqui. Jere, eu estou aqui. Aqui ele vem! Oh! 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 Let's find Rose! Oh! Oh! Yeah! Yeah! We need to find her! Oh! Yes! I know we look like dolls but we're actually parents. I know who you are! Thank you so much! Look! What? In here? Alright. Okay. Oh! 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 I look dead! Am I dead? You're not dead! What? What's going on? Oh! 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 What's the matter with us? Hmm. All I know is that Rose sat down there, with her dolls and then you two came alive. Just like that? You didn't see anything else. Well there was one unusual thing. Why? What happened? She was crying. Oh! Oh! I know. Quite unusual for Rose. But I am 100% sure. Because I could see her tears falling under the dolls. You're not dead. You're not dead. Oh! We were having a conversation with a pair of binoculars. There is no logic in that. For the sake! I don't even believe in spells. Okay. Well did you believe in this? Wouldn't go out? Oh! 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 You have to keep the turn. This is a very strange thing. This is a very strange thing. Oh! So... What is this spell? Oh! I got this. Yeah. Me and Rose. We read all about this spell stuff. I'm a virtual wizard right now. Okay? Just give me some space. I need to think. Okay. If the spell was cast through her tears. Then in order to break it. Oh. If you want to break it. We have to... Reverse it. Through her tears. Boom! Right? Okay. We basically have to find her. And make her cry on us again. Really? Mm-hmm. Okay. Fine. Okay. Do you know where to find her, Miss Binoculars? No. She's in her room. Go on. Okay. Thanks. Come on, me. How do we get to her room from here? Easy. We just climbed the tree. This way. What? You're never gonna make that jump. Yeah? Watch me. Come on. God dammit. Coming through, lovebirds. Whoa. Come on over. Well, throw us the rope. It's too far. Good. There is love. No distance. It's too far. Hey, hey. Oh, escutem-nos e deixem-nos a ropa. Ok, ok. Mare, relaxe! Vamos lá! Você quer a ropa? Você quer a ropa? Vamos lá! Você quer? Você quer? Vamos lá! Vamos lá! Ok, vamos lá! Sim, mas... Esse... esse árbitro é enorme! Não se preocupe com isso. A ropa vai nos levar para Rose em um momento. Se... Vocês estão fazendo esse árbitro? Vocês estão entrando pra vocês? Vamos lá! Na... Tu não é? Tu não é de novo! Ah... Ah... Ah eu vou embora! Não beijando a chave de novo, não precisa de novo! É isso aí? Lá, um títico. Ah, uma vez? Os afirmam não para colocar o colar aqui. Ah! Eu me disse que eu fiz isso quando eu era criança. Não tem problema. Ela se estourou em todos os outros. Não, 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 não. Eh. Um, você tem um caô na casa? Não. Por que perguntas? Tem um sozinho. Oh, sozinho! Eu vou fazer isso O Zompa que ele faz isso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá Vamos lá Vamos lá Eu... eu não vejo a casa da casa do Rosas ainda Vamos lá Vamos lá Isso é estranho, mas útil Isso é nosso portão? O que ele faz aqui? Parece que um pulo é controlado Coady, pegou-se! Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Uma porta, uma regra? A casa! O que é o seu negócio lá? Não há mais tempo, é isso? É isso um pouco mais rápido? Eu te disse que isso era uma ideia ruim. Não é útil. Vamos, ajuda-me, Bush! É muito pesado! Por que o canto de arroz? Bem, pelo menos podemos ver através disso. Oh, isso é ótimo, May. Estamos em prisão, mas a visão é incrível. Pai? Pai, eu quero te dizer algo. É importante. Você ouviu esse livro, pelo Dr. Hakim? Ele diz que é importante nos desculpar. Porque então você pode se tornar amigos novamente. Se você quiser, você pode comprar o livro. Ok. Você pode ver. Sorry. Kod, você pode comprar? Não é importante? Não é importante. E eu posso encontrar um saco de roupas que não fossem bem. Que chalece? Oh, é oi! Que chalece? Não, não... Que chalece! Que chalece você? Não, não estamos nos deslizando qualquer coisa! Isso é verdade, Libra! Olha, oi, oi. Vê que chalece? O que foi? Pelo que eu... Oh, eu... O que é isso? Boss, não parece que eles estão no time do Wasp. E por que eles não morrem? Talvez eles possam superpos. O que é que eles podem nos ajudar? Vamos descobrir. A Boss... Você está bem? Você está bem? Sim, apenas uma hora. Horrante. O que é isso? O que é isso? Ei! Ei! Ei, Sr. Big Squirrel. Então, você quer ir para casa? Sim. Nós podemos ir para você. Sério? Você é muito... De uma condição. Eu estou darei. Eu quero ir até nosso lado. E eu estouüne na tela. E eu quero ir para mim. Eu sou a dustis. Mas eu não. Uma mensagem é. Ai mesmo. É um cara. Eu fico. Vai ser uma verdadeira espécie. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ei, esse é o nosso controle de remoto. Eles roubaram. São os rodentos útidos? Olha... Controle de remoto. O que eles conseguem fazer com essas? Eu não sei, mas parecem bem. Ei, esse é o meu cabelo. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Você nunca gostou dessa roupa. Você nunca gostou dessa roupa? Você nunca gostou? Você nunca gostou. Os ospios foram invadidos nossos árbitros e eliminaram a maior parte da nossa trama. Você também deve matar eles. O que? Não podemos matar esses loucos criatórios, você cria! Não, não, não. Não se preocupe, você só vai sobreviver também. Contra uma espécie de todos eles, provavelmente você vai morrer. É por isso que você vai precisar dessas. Minha última tecnologia em ciberhazenada. Os árbitros são 157. Os árbitros são 157. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh! Oh, oh. Oh. Isso aí. Ah, oh, oh. Os robôs e os robôs vão ajudá-los a chegar à casa. Entendeu? Ah, claro, mas não há uma maneira mais civilizada de que possamos... Ah! Não, não é, Diany. É bem, eu vou fazer isso aqui. Eu estou gostando de fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. Vamos lá. 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 Lembra? Na real? Na árvore? Eu pedi você tantas vezes e prometi que você se livrar dele. Sim, sim, tudo bem. Vamos lá. Se você não tinha que chame no chão do chão do chão do chão. Ou seja, pelo menos eles vão levar a casa. O que você está me enganando? Você acredita nisso? Eu não me confio com aqueles chão do chão. Eles roubaram minha roupa. Ah, acreditei nisso? Isso foi uma honra. Real. Bem, pelo menos o chão do chão do chão do chão do chão. Oh, eu me chamo do chão do chão do chão. Claro que você faz. Claro que você faz. Você sabe o que? Eu não posso esperar para voltar para o meu verdadeiro corpo. Para que possamos chegar ao chão do chão. Oh, eu também. May? May, o que agora? Acho que é hora de matar alguns chão do chão. O que? Solo? Não se preocupe. Há armas. O que? Você quer dizer que essas animais de chão do chão do chão do chão do chão do chão? Para que possam ser tão poderoso. Vamos fazer chão do chão do chão. Vamos nos chão do chão. O que é isso? O que é isso? Aham? Acredito! 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí? O que é isso? O que é isso? É isso aí, eu não sei. Foi bom! O que é isso? Não, não é isso? Eu acho que eu acho que... Eu acho que eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Não, não. É legal. Eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso! Eu não vou fazer isso. Um dos demais, né, eu vou fazer isso. É isso aí. Eu não vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu não vou fazer isso. Você conseguiu lá, bê-bê. Vamos lá, vamos lá no lavo. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mas em cima. O que? Não vamos lá. Vamos. Esquecente Evo! Estou lá para você. Vamos lá e você tem aqui. . . . . . . . E aí, o cara vai te dar? É... Isso, o cara é? É só, é só! É... Goto? É, o cara é que faz? Ele se apressou! Kido, esse é o sombra de uma espécie. Ele se apressou. Ele é um personagem por um cara. Você não sabe se apressou para ele. Ele é um personagem por mim. Ele se apressou! Se você fizer o doble pression, eu vejo ele. Não, não, não. Eu vou jogar ele. 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 Tudo bem, tudo bem. Agora é o favor. Eu vou jogar ele, eu vou jogar ele. Eu vou jogar ele. Não, não vou dar a 2x Não vou dar a 2x Não vou dar a 2x Oh, eu estou mal Não vou dar a 2x Não vou dar a 2x Não Não eu vou pegar o mato Pelo menos pra ver né ou ou eu vou pegar eu vou pegar o o o o o o o eu não vou pegar o não, o o o Parece que a Squirrel Attack não é fulcro! Ah, está aí. Ele é muito legal. Você não está aqui? Ah, bem, eu estou aqui. É tudo isso? Eu cheguei a sua arma Não, não. Não. Então eu vou abrir. Eu vou abrir. Eu vou abrir e eu vou abrir. Eu vou abrir com o F. Não é só o F. É só o F. Não, não é só o F. Agora eu vou abrir a sua arma. Eu vou abrir. Oh, não vou me mandar. Ah, o que aconteceu? Isso foi interessante! Não era tão bem, não era tão bom. O que é isso? É isso aí. Esses cachorros parecem muito mais capazes do que eu pensei. É isso aí. 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 Essa bagagem dele não vai. Você vai assustar e ele vem para aonde você. Ela não vai assustar e ele vem para aonde você. Tem que você, você não vai assustar e, mano. Não, você não vai assustar e ele vai assustar e ele vai assustar. Ela não vai assustar e eu não vai assustar. O que é isso? Eu vou assustar. Você não vai assustar que eu. Agora você vai assustar e eu assustar. Sim, uma única. Vou passar a resta de um cara. E agora você vai abraçar eательно. Você pode? Não, 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 não. Vou cuidar dele, que eu vou cuidar deles. Não tem ela. Eu venho aqui. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Olha aqui. Ok, vamos. Ok, vamos. Vamos, vamos lá. Depois vamos proverte o nosso rodade. Não vamos assim tudo. Vamos. Vamos aqui. Vamos aqui. Ok, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ok, vamos lá. Ok. Vamos lá. Olha, você chegou a minha filha, Internet? Eu não tenho filha. Mas eu estou indo para as ruas. Olha, eu venho até agora. Queira, queira. Onde é aТônia? Eu não estou vendo óleo. E aí? E aí? Não há todo, eu, meu Deus. Ele já está aqui, olha aí. Há, meu paraíso sem dúvida. Mestre, e aí, né? É, é é. Mas eu não tenho para o que é. Ok, eu falo. Você não tem a sua chance, eu não vergonha. Vamos ver, vamos lá um o bairro. Ok. Agora vou lá e vamos lá. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Não, não é o que vai. Não tem nada. Vamos ver a sua vez e vamos ver. . 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 Você tem a localização. Você tem que pegar o nosso medo. Você tem que pegar o meu lado. Ok, então você vai dar a direção pra você. Vocês vão dar a direção. Você tem que pegar essa caixa aí? Não, não. Não. Você tem que pegar essa caixa aí? Ok. Parece que você não consegue pegar ela. Não é isso. Eu não perdi a direção. Então, vamos lá. Vamos botar hoje com as umas duas. Quero ver como é que se você for atreve. Não determinamos o alimento. Não, vamos pegar as duas. Vamos ver. É tudo bem grande. E tudo bem, não faz nada. Vamos, vamos. Vamos a encerrar a um bom para a ponta, não temos mais de um bom para os dois. Onde está? Onde está? Onde está? Encontro a briga no saco. Fácil do nada. Aba um vídeo. Fácil do nada. Então, se você quiser ver. Eu vou te ajudar. Ok, eu tenho uma caça. Eu tenho aluno de casa. Não vou levar para ele. Não vou levar para ele. Não vou levar para ele. Não é assim? Não. Ah, não vamos ver. Não vou lá, não vou lá. Boa. Segue, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Você vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Não por aí... Sim, eu não fiz a piso com ele... Eu não fiz nada... Não por aí... O cara! Eu pegai... Ele se torna... Ele se torna com isso... Já sei.. Não está aqui... Olha... Não está lá... Eu não estou devido... está aqui... Não está aqui... Eu não estou devido... Eu não voce, dali aqui. Agora não voce. Eu posso, então dali aqui. Você vai até um pedaço, não é? OK, irmão. Onde está? É? Onde está? Onde está? Onde está? Não, não... Estamos. É? Eu andei aqui. Eu vou fazer em casa. Eu vou pegar ali para mim. Eu acho que não estou indo para você Não, não, não Não, não Não, não É isso aí, é isso aí É bom, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Eu não vou pegar a mão. Não vou pegar a mão. Você veio? Eu não estou com medo. Eu não vou pegar a mão. Você não vai pegar a mão. Eu vou pegar a mão. Eu vou pegar a mão. Vou pegar Ah, tudo é possível Ah, tudo é possível Ah, tudo é possível Ah, tudo é possível Eh, vamos lá Vai Eu quero chocar, porque eu não melevo Eu estou a pior Oh, eu não melevo Eu não vou me levar Eu vou me levar Eu vou me levar Esses pequenos botões são interessantes Eu não sei se você quer Eu vou levar 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 Eu não vou levar Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Ah, go vener Ah, não Chop Uh, vai Toque moving Após ação Eu não sei o que é, eu não sei. Eu não sei o que é, eu não sei o que é. Ok. Você está bem, mas. Eu sei que você encontrou a nossa máquina de barba e a máquina. Pense-se, claro. Nós vamos fazer isso agora. Você está bem. Não sei que eu vou. Kaka. vida é agora você tem que ver dentro da raio não é uma estreia esse cebio não parece você tem que ver Rê bom. Não, não. O que é a outra? Ele vai, ele vai, ele vai, ele vai. Posso, posso. Ok, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 ele tá esquerda ele vai procurar me BERKLIMI dia ele vai procur essentially ele vai procurar ele vai se mutta uns o melhor não vai procurador uma que você acha esse é como se você acha? algo positivo diseases justify descanso olha a lei Não vai ficar com a arma Onde está ele? 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 Ele está em cima Onde está ele? 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 Talvez um outro lado vai funcionar melhor Onde está ele? Para eliminar os pedidos Onde está ele? Onde está ele? Nós vamos... Vamos ver como... Vamos ver como um... Vamos ver como ele... Vamos ver o meu... . . . . . . . . . É...poi E...poi Poi,poi Eu tenho pelo bater De...não Eu...não Ihhh, assim Devemos te ajudar De onde transito O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu não acredito. Eu vou pegar um pão muito bom. Eu não tenho uma guerra semelhança. Não. Eu vou pegar você. Para você, para você. Eu não vou pegar você. Para você, eu não tenho certeza. Não, não. Não, não é? Mas 4. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não, não é? Você está fazendo? Ok. 2, 3. 4. Ok. Ok, vamos lá. Não, vamos lá. Vamos lá. Não, não vamos lá. Vai lá atrás. Eu não consigo conseguir um bom golpe. Eu não estou até agora! Eu não estou indo para a volta! Eu vou negrosar! Eu estou capaz de sair do outro lado! Filipe! Vão daguerros! Eu não posso fugir! . . . . . . . Eu vou fazer uma lenda. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso. E eu não posso. Eu não posso. Não, não, não. Por favor, não. E, E. E, E. E, E. E, E. Não, não. Não, não. Não, não. E. A palavra E. Mas o outro jogador chega... Oh! Eu vou me pegar aqui. Cora que eu aceitou... Depois disso na lexagem para tudo... иновador em tudo... Ela vai se recelar... da segunda a eue... ela vai se pense garrafosa...